Estrelando Emila e Rudy Valle, versão brasileira AIC São Paulo. Estrelando Emila e Rudy Valle. Estrelando Emila e Rudy Valle. Estrelando Emila e Rudy Valle. da boa. Esqueça. Ontem também tinha e quase deixou dois cadáveres em nossas mãos. Já me livrei daqueles dois patetas. Agora é pra valer. Olha só. Cheguei. O que é isso? A sensação de dois hemisférios. Vai ver. Sua Alteza Real da Tazmanial Marajá Artas Bencebar e seu não real assistente Esplanache Kalliache. Onde está esse idiota? Mas não posso enxergar com estes óculos. Fiquem com eles. Quer acabar com a piada? Sim. ... Ei, Olhos Delis, quer falar com as pessoas? Ohhhh, rasbáneas de alta bar... ... ... E o que é que o rachar faz? Já vou ver. RASBANIA! Eu acho melhor me arranjar algo bom! E as facas? As facas? E o que? Essa faca que vai atirar? Essa é a faca que eu vou atirar! Oh, não diga! O mar! Cende seu colchão amarrado!